Oi, filho. A verdade é que o André me contou que você se aliou ao Ricardo pra minha fachada da minha própria empresa. Com as ações que eu te dei de presente depois que você tocou 100 milhões de dólares na bolsa. Responde! Calma, filho. Não me impede, calma. Não me impede, calma. Eu acabei de voltar da Gundi. Eu fui expulso da empresa que eu criei a partir do zero. A empresa que levou o meu nome agora, por favor, pai. Diz pra mim que você não tem nada a ver com isso. Filho, escuta. Olha, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão? Tudo tem uma razão? Tá verdade. Você me traiu. Meu próprio pai. Filho, olha que você não tá... Você não tem noção do que você fez, pai! Você não tem noção do que você fez! Você não sabe aonde você tá se medendo! O que que tá acontecendo aqui? Gente, que discussão é essa? Mãe, por favor, me diz pra mim que você não tá metida nesse. Por favor, me diz pra mim. Metida em quê? O que que tá acontecendo? Alguém pode me explicar o motivo dessa briga? Meu pai! Ele se aliou ao Ricardo. Pra mim, afastando a minha própria empresa! O quê? Isso é verdade, Alan? Olha pro Benjamim. Ele não tá no seu juízo perfeito. Aquela procuração que você me fez assinar, Alan... Era pra isso? Tira as mãos de mim! Foi pro bem dele! Tira! Como é que você teve coragem? Pela segunda vez! Agindo pelas minhas costas. Como se não bastasse a burrada de torrar todo o nosso dinheiro na bolsa. Você não aprendeu nada com aquela circunstância. Nada com aquela experiência. Agora é diferente! É diferente por que, Alan? Olha pro Benjamim! Ele não tá no seu raciocínio perfeito. Não tem condições de gerir uma empresa. E essa é a sua obsessão pela ação e por respostas que não existem. Vai acabar te matando! Não tenta justificar a sua covardia. Não tenta! Chega! Chega! Para! Para! Deus do céu! Era pra gente estar vivendo muito feliz! Eu vou me casar! Benjamin, você... Você já arrumou as suas malas? A gente tá indo pra Roma? É o meu casamento com o Ricardo? Que casamento, Bela? Que casamento? Não vou pra casamento nenhum! Quê? Bela, olha pra mim, minha irmã. Confia em mim. Basta só. Você não pode casar com o Ricardo. Como assim? Como assim? Como você não pode me casar com o Ricardo? Tudo isso é por causa da Cúdma? Bela, por favor. O Ricardo, ele é um homem experiente, um homem de negócios experiente. E se ele te afastou da empresa e o babai concordou, é porque tem algum motivo razoável. Não, Bela, não é por causa da empresa. Ah, não! E qual o problema, Bela? O Ricardo é o anticristo. Ele é personificação do mal, Bela. Ele é o demônio.